Teremos então a primeira apresentação do LACNOG, um convidado do grupo de trabalho de antiabuso. A apresentação será do Rich Compton, ele está participando de forma virtual, é engenheiro em segurança da HEP em Charter Communications. Acho que ele já está no Zoom, certo? Olá, Rich. Sejam bem-vindos. Passo a palavra para você. Olá. Eu preciso compartilhar a minha tela. Eu recebo uma mensagem aqui dizendo que o host não habilitou o compartilhamento de tela. Agora você deveria conseguir. Não está funcionando? Ainda não. Eu agradeço que me ajudem para compartilhar a minha tela. Agora sim, foi. Obrigada. Muito bem. O meu nome é Rich Compton. Eu sou um engenheiro de redes. Trabalho com Charter Communications. Além disso, eu sou o presidente de um grupo especial. Eu tenho uma apresentação na qual iremos falar especificamente os tipos de ataques DDOS. Há três tipos de ataques DDOS. Se temos ataques de nível de aplicação ou de aplicativo, em que o atacador ou atacante está, digamos, inundando o tráfego do aplicativo. Também há outros tipos de ataques, em que o que os atacantes fazem é, digamos, sobrecarregar os dispositivos. Depois também temos ataques volumétricos. E é especificamente sobre este último tipo de ataque que eu vou focar. E é quando o atacante está sobrecarregando a rede. Aí temos, por exemplo, 100 GBPSs de UDP de fluxo na rede. Então, vemos que os ataques de aplicativo geram menos tráfego de rede. E passamos até os tipos de ataques que são volumétricos e têm um maior nível de tráfego na rede. Assim faz com que seja mais difícil também para os diferentes tipos. Por sua vez, temos dois tipos de ataques DDOS que são volumétricos. Temos ataques gerados de forma direta, atacando a vítima, em que existe um fluxo proveniente de botnet. E outro tipo de ataque, no qual eu vou focar, é um ataque com tráfego que é enviado desde uma fonte IP para a vítima. Neste tipo de ataques, temos um fluxo monolid NTP. Então, agora vamos ver como funciona isso. O atacante está enviando essa fonte para a vítima, enviando uma solicitação de amplificação a diferentes destinatários na internet que têm serviços abertos. E isso pode fazer com que o tráfego do ataque seja ampliado. Depois, temos esses serviços abertos que enviam uma resposta a essa requisição justamente que foi direcionada para a vítima. Os tipos mais comuns de ataques de tipo de amplificação, o DP, temos, por exemplo, o DNS. Esse é o mais comum. Neste ponto, o DNS está trabalhando com uma query de TXT ou N também. E aqui temos o DP53. Depois, temos NTP, que é o segundo mais comum. E aí, temos um comando monolist. Isso trará como resposta... Os últimos 200 endereços IP que se conectaram a esse servidor NTP. E cada pacote terá seis endereços IP dentro. Depois, também pode ser uma solicitação com version. E há diferentes servidores na internet que acabaram sendo derrubados por causa de monolist. Não é tão comum que isso aconteça, mas acontece bastante com alguns dispositivos. Depois, temos também WSDiscovery. Aqui temos uma porta de UDP3702. Depois, temos a LDAP com UDP389, Apple Remote Desktop. Também temos Apple Remote Management. Também há outra coisa chamada ARM. Na verdade, é o acrônimo para esse último, se eu não me engano. E aqui temos o DP3283. Também temos muitos casos de MDNS com multicaste. Isso deveria ser apenas em uma rede local. Mas há muitos dispositivos que são vulneráveis a este tipo de ataque e que darão respostas a um tráfego multicaste. Não apenas respondendo a isso, mas também a um tráfego único. Depois, temos também Ubiquiti com uma porta UDP1001. Depois, temos também Plex. Os servidores de e-mails audiovisuais da Plex, que muitas pessoas têm em casa, têm uma porta UDP32414. Isso também é bastante comum. Depois, temos amplificação TCP. Temos visto um aumento em ataques de amplificação TCP nos últimos três anos, mais ou menos. Então, temos ali amplificação SIN, ACK, também amplificadores PUSH. Os dados enviados antes de que isso termine. Depois, temos Banners, FTP, há muitos desses, que acabaram gerando uma amplificação também no tráfego. E também temos amplificação RST. Quando vemos todos esses ataques, se um atacante está enviando um SIN, a vítima irá receber alguma dessas amplificações. Temos também alguns dos servidores que, ao invés de enviar apenas dois ou três SIN ACKs, enviarão talvez 50 ou 100 SIN ACKs. A mesma coisa acontece com os diferentes tipos. É assim que se potencia o fator da amplificação. Se vocês têm interesse em aprender mais um pouco sobre isso, posso dizer que foi descoberto por um professor em uma universidade da Alemanha. O seu nome é Christian Rousseau. E o seu paper, o seu artigo acadêmico, está disponível ali nesse link. O título é Hell of a Handshake. E ele fala justamente sobre quantos dispositivos estão ali e que são vulneráveis a esses fatores de amplificação. Infelizmente, os atacantes de hoje em dia estão utilizando bastante isso como um método para poder amplificar esses ataques. Depois, temos também um novo tipo de ataque que vimos no último ano, o último ano e meio, mais ou menos. E é um ataque de amplificação de TCP, que chamamos de Middlebox. Temos alguns debates em que algumas pessoas consideram que, na verdade, deveria ser chamado HTTP, amplificação de HTTP em Middlebox. E ali temos este diagrama. Este diagrama foi obtido deste artigo em que alguns pesquisadores descobriram essa vulnerabilidade. O atacante está fazendo a mesma coisa. Está enviando estes recursos para a vítima, enviando tráfego para um servidor, mas, na verdade, não é o servidor que está fazendo a amplificação. Na verdade, existe uma caixa no meio, assim que nós chamamos Middlebox. E isso pode ser justamente um Firewall, pode ser também uma IDS, ou alguma outra coisa do tipo. Essas caixas, que nós chamamos de Middlebox, estão pesquisando por algo específico no pacote em si. E neste exemplo aqui, e temos visto em muitos ataques, que acontece que o atacante está colocando um HTTP GET para pornografia, por exemplo, para um site de pornografia. E o que acontece com essa caixa intermediária é que tenta bloquear o tráfego. Mas, na verdade, o que deveria estar fazendo é buscar uma outra resposta diferente. está tentando ser mais eficiente e está simplesmente enviando um rejects para o pacote. Em muitas ocasiões, os atacantes estão enviando um payload com um HTTP GET de um site de pornografia. E essa caixa intermediária está respondendo com uma mensagem dizendo este site está bloqueado, você não pode acessar este site. Geralmente, é um bloco de código bastante amplo. E é justamente ali que temos o fator de amplificação. Isso devolve para o atacante. E como o atacante está enviando os endereços IP de código, o atacante irá conseguir rastrear tudo isso e baixar até um outro nível. Uma forma de resolver isso é, digamos, tentar recorrer a um handshake inicial de três vias, de forma que isso possa ser utilizado. foi utilizado como uma arma de ataque há pouco tempo relativamente. E ali vocês têm um link a um artigo que fala sobre este tema também. Vamos falar agora sobre por que estes ataques são um verdadeiro problema. Estes clientes que têm um serviço UDP com amplificador aberto terão justamente uma velocidade de internet baixa. Há provavelmente uma chamada a serviço de atendimento ao cliente reclamando que a internet está lenta, que o serviço, no geral, está muito lento. Provavelmente os fornecedores de internet estão tentando resolver isso, enviando um técnico para visitar a casa do usuário. Então, estes ataques também estão roubando largura de vanda upstream, não apenas downstream. Isso acontece bastante, é bastante comum com redes de cabo, também com outro tipo de redes que fornecem serviços dependentes da internet. Tudo isso pode causar problemas que estão afetando outros clientes e usuários em upstream. Há outros fornecedores na internet também que podem se ver impactados por este tráfego amplificado. E eles também irão reclamar justamente com os diferentes grupos. também a vítima está recebendo esse tráfego e na mesma rede em que a vítima está sendo afetada, a infraestrutura da rede em si pode ser impactada e terá repercussões em outras vítimas, em outros clientes. Vamos falar sobre esta pergunta, então. As pessoas não podem simplesmente consertar os seus dispositivos? E, na verdade, é uma tarefa muito difícil. Em primeiro lugar, você não pode fazer com que todo mundo conserte todos os dispositivos que estão ali expostos. geralmente, você pode ter uns 60% ou 70% se você faz alguma coisa nesse sentido. Você pode entrar em contato, algumas pessoas podem tomar ações, mas outras não. E outra questão também é que, mesmo se nós conseguimos consertar 99% destes servidores abertos que estão na internet, ainda há 1%, e esse 1% é suficiente para gerar um grande volume de ataques. Houve uma apresentação do Damien de Google em Nanoc. Aqui está o link para a sua apresentação. E ele estava argumentando justamente sobre este ponto. O Damien Mansher, nessa apresentação de Nanoc, estava falando sobre a questão de que os servidores vulneráveis é algo que nós nunca poderemos resolver por completo. e também há outros dispositivos que são vulneráveis e que estão, digamos, entrando nas redes todos os dias de forma contínua. Mas uma coisa que podemos fazer é olhar para a amplificação do DDoS. E isso é espufado. E isso significa que o atacante mandou pacotes com a fonte que não tem o IP fonte correta. Estão usando o IP da vítima. Então, temos características de tráfego dessas amplificações de tráfego que eu já vi. Então, se vocês querem olhar esse tráfego na sua rede, a forma mais simples de fazê-lo é procurar por a porta de fonte 80 e a destinação. a porta-fonte 443 e a porta-destino 17 ou 19 ou 53 ou 69. Então, isso, em geral, todos esses números são de tráfego inválido. Então, se for 80 ou 443 vai ser tráfego ruim. Então, é uma forma fácil de identificá-lo. Se vocês realmente estão, prestem atenção a isso, vocês não vão ter falsos positivos e vocês poderão colocá-lo no Wireshark ou no TCP e podem também criar uma lista de acesso de login para procurar esse tráfego, isso é, registros desse tráfego e então vocês poderão poderão ver todas essas portas por baixo de 1023 que são usadas para amplificação. Tem uma organização que é denominada Shadow Server, que é uma organização sem fins lucrativos que procura cuidar da internet para que seja mais segura para todos, eles vão procurar vulnerabilidades e eles oferecem um relatório diário para cada um que está operando um ISP e faz e vocês podem receber isso, esses relatórios gratuitamente. Pode ser via, eles podem verificar amplificadores abertos em sua rede via API e também eles vão ter dados do API e eu também tenho alguns códigos desse tipo e a lista eles fazem uma lista do fator de amplificação então vocês podem procurar esse fator de amplificação e procurar cuidar desses problemas com essa ajuda vocês têm o endereço dashboard.shadowserver.org onde vocês podem ver onde tem a maioria dos vocês podem ver os serviços vulneráveis como os defensores e assim por diante. Tem outro projeto no qual estou trabalhando com o Cable Labs que é uma organização que desenvolve as normas para a indústria de cabos e eles têm um cliente que vai fazer uma lista ele faz uma lista dos atacantes de endereços IP e as informações são colocadas num banco de dados centralizados então pode-se procurar os endereços IP fonte que chegam nessa rede para que geram que entram como ataques então isso podem usá-lo para entrar em contato com os clientes que estão com que estiveram gerando muitos ataques sem saber então tem uma apresentação sobre isso nesse que vocês podem acessar no link no final do slide vocês têm que ser membros do MOG para poder fazer o download então um outro aspecto do tráfego de amplificação de DOS é que normalmente tem um endereço fonte um endereço IP fonte e tem a vítima que manda tráfego para sua rede fazendo spoofing e se vocês olham neste exemplo ele tem todos a mesma porta de fonte e IP de destino e também a porta de destino é a mesma então é uma forma muito clara de identificar que é tráfego de spoofing que está entrando na rede eu desenvolvi uma solução de fonte de código aberto que eu denominei Tattletail que está na minha página do GitHub que vocês podem encontrar o link link ele usa o que é elástico search log stash kibana e file bit e ele reúne o fluxo de redes e dá uma olhada no tráfego de amplificação de DDoS e usa as informações de compartilhamento do DDoS e do shadow server então e vai tudo que não parece amplificar tráfego de amplificação eu jogo fora eu só vou salvar tudo que tem cara de amplificação de DDoS e depois como isso é o fluxo de rede tem uma interface uma interface tem informações de entrada de que é traduzida para um ISN para e aí eu posso identificar qual é o peer que está mandando esse tráfego de spoofing ou também faz também vai remover os falsos positivos de scanners que não que são mesmo que sejam conhecidos como bons mas ele vai remover tudo que é falso positivo então a arquitetura da ferramenta é assim eu uso o file bit para ingerir o netflow depois vai para o log stage que vai fazer a filtragem para procurar as solicitações de amplificação esse tráfego de amplificação que coloca os filtros são atualizados diariamente para usar o ter do shadow server do ds e depois isso é repassado para o tudo isso vai para o log stage e passa para o banco de dados elástica e o kibana é usado como uma para recuperar as informações vamos ver eu acho que eu posso compartilhar isto espero que vocês possam visualizá-lo ao vivo aqui sim então aqui nós temos esta coluna aqui do netflow e o dp e o dp aberto e nos mostra que a ferramenta encontrou este destino particular como tendo um amplificador aberto e tem um servidor dns aberto então isto realmente parece tráfego que solicita amplificação então o 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 dns aberto então isso nos assinala que é um abusador então é amplificação são sinais de amplificação de tráfego depois também temos a interface de input que é traduzida para a s e para um nome também e aqui eu posso visualizar quais peers ou provedores de tráfego estão vendo esse tráfego pelos quais está passando esse tráfego de spoofing vamos ver aqui tem mais uma tabela só um pouquinho vou aumentar vamos pegar os cinco principais os cinco maiores então aqui eu posso verificar os cinco pares que estão me mandando esse tráfego de spoofing então GTT parece o pior deles está mandando muito spoofing muito tráfego de spoofing então temos que fazer um acompanhamento disso bom então esta ferramenta é de código aberto o tablet se vocês estão interessados em usá-lo só precisam exportar o netflow de seus roteadores de seus roteadores de peering e usar a ferramenta então eu estive também dando uma olhada no tráfego de ataques e eu vi que a maioria do tráfego atacante são tem um tamanho de pacote específico então agora eu estou um pouco curto de tempo então vou tentar fazer mais breve essa parte então NTP a maioria do tráfego tem uns 36 bytes então seria possível filtrar essa amplificação sabendo do tamanho e aqui eu estou mostrando que é possível filtrá-lo ou se tem também verificar se é possível filtrar quando tem tráfego válido quanto ao WSD mostra que são quase todos são de 31 bytes e o Apple Remote Desktop é mais ou menos de 32 ou 33 bytes então podemos imitar esse tráfego e pelo LIDAP é muito raro que seja usado MDNC ele não viu falsos positivos então pode bloquear totalmente esse tráfego o Big Equity ele quase tudo é 29 bytes e então é possível filtrar esses pacotes de 29 bytes na borda do PIRIN aqui temos esse NMP tem alguns falsos positivos então eu recomendaria não filtrá-los o port mapper vocês poderiam querer limitá-lo o port mapper no UDP é usado muito então não é muito usado então não seria tanto uma preocupação o TCP middle box eu não sei se vocês podem realmente filtrar é no TCP na porta 80 TCP mas tem o tráfego sim que tem um tamanho maior e é uma coisa que é muito rara de acontecer talvez vocês não vão querer filtrá-lo mas seria bom para saber identificar esses ataques quando estão ocorrendo então uma coisa importante é a validação do endereço fonte temos o BCP 3884 soluções unicast de caminho reverso e também temos comandos para verificar a fonte que vocês podem ver o DHCP e filtrar e vendo se o IP bate com o que o cliente está mandando e vocês também deveriam fazer testes para ter certeza de que vocês não estão mandando pacotes de spoofing e esse projeto do CAIDA é um projeto onde o cliente que gera pacotes de spoofing e identifica o cliente e gera relatórios uma coisa que fizemos foi no MOG trabalhar nesse DDOS Traceback então a gente procura identificar de onde vem o tráfego de spoofing e vamos ver o ISP para procurar cancelar esse tráfego que traz os ataques então tem várias ferramentas que podem ajudar como Netlo Tattletail então este projeto nos possibilitou reduzir a quantidade de ataques de tráfego de ataques de amplificação de DDOS esse tráfego tem aumentado nos últimos anos e em dois mil e vinte um o tráfego de ataques começou a cair é a linha azul que vocês visualizam este relatório é um gráfico do NetScale mostrando como o tráfego desse tipo de ataques está se reduzindo NetScout desculpe e se alguém é membro e quer participar conosco para fazer parte do projeto entre em contato comigo tem alguns filtros que podem ajudar para poder barrar esse tráfego que não é válido e o que a gente faz é dar uma pontuação para resolver qual que vamos bloquear quais são os próximos passos nós precisamos ter mais ISPs e XPs para prestar atenção a esse tráfego de amplificação de spoofing em suas redes para não permitir que esse tráfego esteja nas nossas redes também tem coisas nas quais olhamos que usamos o NetFlow para detectar esse tráfego e também usar o DPI na inspecção profunda de pacotes para verificar a amplificação e esse é o final da minha apresentação será que você tem alguma pergunta muito obrigado Rich temos tempo para uma pergunta se alguém tiver ou Jaime se houver perguntas no Zoom por enquanto não temos perguntas obrigado Jaime então Rich muito obrigado não temos perguntas aqui muito obrigado por ter participado e por sua apresentação obrigado tchau tchau